Olá meninas! Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de primeiras impressões que é num produtinho de cuidados com a pele, assim, que tá dando o que falar aí na internet e eu queria saber se é realmente tudo o que falam ou se não tem nada a ver. O produto que eu vou fazer a resenha hoje é esse aqui, que é o... como fala? Negocinho de tirar cravinho, assim, do nariz da pele, que chama... é do Pilaten que é um pore strip de blackheads. Então eu vou testar essa amostrinha aqui e vou mostrar pra vocês como eu apliquei, quanto tempo durou a aplicação e como ficou no final e depois passar as informações que eu acho relevante pra vocês sobre o produtinho. Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e vamos começar! A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é tentar abrir um pouquinho dos meus poros. Então eu peguei uma água quente e uma toalhinha, assim, vou molhar um pouquinho e deixar no meu nariz por alguns minutinhos, só pra abrir um pouquinho os poros. Agora que os meus poros já estão bem abertos, eu vou abrir a amostrinha e aplicar com um pincelzinho, assim, ao redor do meu nariz. O que eu sinto, no momento que eu tô aplicando, é que fica geladinho e ele tem um... ele arde um pouquinho, eu sinto que ele arde um pouco e tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho de produtinho de pele, assim, que eu gostei. Então vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra secar e quando eu vim tirar, eu vou tirar aqui na câmera pra vocês verem como que vai sair. e se passaram, acho que, uns 20 minutos e nesse meio tempo eu coloquei no queixo e na testa também porque sobrou, deu vontade, daí eu acabei colocando. Esperei secar e, ó... Ah! Deve ver? Eu vou começar a tirar agora. Eu não sei como vai ser, mas se pra mim vai doer. Ah! Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Ah, até que foi fácil. Agora eu vou tentar tirar da testa, que eu acho que vai doer também. Au! Agora tirar separado. E agora do nariz. Vou começar por aqui. Não dói pra tirar. Eu achei que ia doer mais. Bom, minhas considerações finais sobre o produto. Eu esperava mais. Eu achei que não saiu quase nada. Se rancou, rancou aqueles pelinhos assim. Uma escravinha que é bom, não saiu muita coisa. E eu não sei. Não superou minhas expectativas. E eu acho que existem outras máscaras bem melhores por aí. Mas eu acho que agora que eu tirei, ó. Deixou a pele bem vermelha. Mas eu acho que isso vai passar. Depois de um tempinho. E... Não sei. Esperava bem mais desse produtinho. Ele custou, acho que 12 reais, essa amostrinha grátis. Essa amostrinha, assim, desse tamanhinho. E eu achei muito caro. Sendo que você pode comprar uma da Avon por aí, por 30, mas um tubo gigante, assim, que é muito melhor. Então, acho que foi uma certa decepção. Mas... Talvez funcione pra você e não funcionou pra mim. Então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários abaixo que vídeo vocês querem ver da próxima vez. Me sigam nas redes sociais, que tem o meu Instagram aqui embaixo, que eu vou deixar ele linkado. E um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!